Palmeiras Para todos os poupes Eu falo pra todo mundo Eu só quero é você Oh meu Palmeiras Meu Palmeiras Meu Palmeiras Você é meu vencer Meu vencer Eu falar pra todo mundo Fala pra todo mundo, eu só quero é você Eu só quero você Fala pra todo mundo, fala pra todo mundo Fala pra todo mundo, eu só quero é você Eu, Palmeira, meu Palmeira Você é meu bem querer Fala pra todo mundo, fala pra todo mundo Fala pra todo mundo, fala pra todo mundo Fala pra todo mundo, eu só quero é você Eu, Palmeira, meu Palmeira Você é meu bem querer Eu só quero é você Eu, Palmeira, meu Palmeira Fala pra todo mundo, fala pra todo mundo Só quero é você Fala pra todo mundo, fala pra todo mundo Fala pra todo mundo, eu só quero é você Eu, Palmeira, meu Palmeira Fala pra todo mundo, fala pra todo mundo Eu só quero é você Eu, Palmeira, meu Palmeira